Pela segunda vez, em menos de um mês, uma hamburgueria foi furtada em Três Lagoas. O repórter Henrique Neto tem as informações sobre esse caso, põe na tela do Pulsira, vamos lá. Pois bem, Rodrigo, nós estamos aqui numa hamburgueria aqui na Aldair Rosa de Oliveira, a popular circular da Lagoa, e nós vamos conversar com a Rogeriane, que é a proprietária aqui desse local, dessa hamburgueria. Rogeriane, a visita dos amigos do alheio em menos de 30 dias? Exatamente, em menos de 30 dias. No dia 7 desse mês, fomos visitados, né? E agora essa madrugada também, de novo. Acredito eu que sejam os mesmos. A outra vez levaram em torno de quantos o prejuízo? A gente calcula em torno de uns 8 mil reais em prejuízo, para repor também as coisas que levaram, né? Entre material, bebida, aparelhos, né? Que levaram e dinheiro também, né? E desta vez eles levaram aparelho, alguma coisa? Desta vez eles levaram uma TV de 50 polegadas, levaram bebidas também, né? Por enquanto a gente ainda não tem, assim, uma relação de tudo que levaram, porque a gente está aguardando a perícia chegar, para a gente poder fazer uma lista mais minuciosa, né? Uma lista mais detalhada do que está faltando, né? Mas à primeira vista o que está faltando é a TV de 50 polegadas e algumas bebidas destiladas, né? Em ambos os casos eles estão com os rostos encobertos. É, da primeira vez a gente não tem noção, porque nós ainda não tínhamos o sistema de câmera. Aí a gente colocou logo em seguida. E aí, dessa vez agora, eles estão com o rosto coberto. Um deles está com um boné e um capuz, uma blusa fardada, que dá até para aparecer bem à frente do rosto dele, mas os outros não. A gente acredita que são os mesmos, porque da primeira vez que vieram, eles tentaram roubar o Mifers no mesmo dia, só que não terminaram, né? Não roubaram. E aí, pela filmagem do Mifers, aparece eles vindo para cá, para esse lado, e na mesma noite roubaram aqui. E eram três pessoas que na filmagem do Mifers aparenta ser as três pessoas que nós temos na nossa filmagem de hoje. Então, acredito que sejam os mesmos. Fizeram muita baderna, barulho? Fizeram bastante barulho, os vizinhos escutaram e saíram, saíram aqui fora, viram que realmente estava acontecendo um roubo, e chamaram a polícia imediatamente, ligaram para a gente. Só que quando a gente chegou, e a polícia também chegou, já não tinha mais ninguém, não tem notícia. Qual que é a sensação? Ai, eu não sei nem descrever a sensação, é raiva, é ódio, é impotência, é tudo. Não tenho como descrever a sensação. E agora vocês vão ter que gastar mais um pouco, porque apesar do sistema de monitoramento, ainda tem que prevenir mais? Realmente, a gente tem que gastar mais, porque vamos ter que melhorar bem mesmo, porque os bandidos estão bem espertos, né? Eles, acho que não vai resolver de qualquer jeito que a gente fizer, porque eles vão vir de novo, né? O certo é a polícia achar eles mesmo e dar um fim neles. Pois bem, tá aí, Rodrigo, esta é a situação. Sensação aqui é de total impotência, porque apesar de ter aqui o sistema de monitoramento, os ladrões voltaram aqui e acabaram deixando outro prejuízo. Nos detalhes, nas imagens que nós tivemos aí, dá para ver aí que vestígios ficaram. A perícia está sendo aguardada aqui no local para fazer o trabalho e aí sim a investigação deverá correr, no sentido de chegar até os responsáveis por mais este furto aqui em uma hamburgueria na Aldair Rosa de Oliveira, a popular circular da Lagoa Maior, em Três Lagoas. Eu volto com você aí nos estúdios, Rodrigo.